Não tem como a gente não deixar de falar sobre a missão condicional da Polícia Militar, que é a preservação da ordem pública. E essa preservação da ordem pública se dá principalmente pela prevenção. Trabalhamos fortemente na repressão imediata aos crimes, quando eles ocorrem, mas trabalhamos também na prevenção. Na prevenção secundária, que é aquela prevenção em que a viatura está presente na rua e coibindo os crimes por conta da sua presença. E também nós estamos atuando fortemente na prevenção primária, que é aquela prevenção em que o indivíduo ainda não cometeu um crime, prevenir que ele não cometa esse crime. E, diante disso, a gente está analisando toda a normalidade da ordem pública em Três Lagoas e identificando os maiores problemas de segurança pública, principalmente. E um dos identificados é o furto e o roubo, que é o que mais aflige a sociedade de Três Lagoas. Diante dessa análise, nós pegamos o maior problema, que é o furto, e estamos trabalhando os problemas raízes. Identificamos que um dos problemas raízes do furto é justamente o descuido da vítima relacionado ao furto. Então, como forma de fortalecer o vínculo da instituição Polícia Militar com a sociedade, fazer uma aproximação, porque nós somos um instrumento de segurança pública, que está disponibilizado pelo Estado para proteger a sociedade. Nós estamos nos aproximando da sociedade e levando a eles conhecimentos, orientações, a respeito de como evitar que possíveis furtos ocorram, retirando determinantes de cometimentos de crimes por meio da prevenção. Pensando nisso, então, a Polícia Militar inicia amanhã essa campanha. Como é que vai funcionar essa campanha? Sim, amanhã às 8 horas da manhã, a Polícia Militar, juntamente com o projeto Patrulha Mirim, que é um projeto da Polícia Militar em parceria com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, estarão na área central de Três Lagoas, fazendo blitz educativa, entregando folders, panfletos, explicatórios de orientações aos cidadãos de Três Lagoas, tanto nos veículos, na blitz educativa, como também visitas aos comércios locais. A mensagem que eu deixo é que todos nós temos a responsabilidade com a segurança pública, que é também um dever imposto pela Constituição Federal. O Estado tem um dever com a segurança pública e todos nós temos uma responsabilidade com a segurança pública. Então, nós estamos chamando a sociedade para essa responsabilidade no seu dia a dia, para que a gente consiga coibir, para que a gente consiga evitar os crimes, principalmente de furto e de roubo. Ok, Israel. Então, essas foram as palavras do comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui em Três Lagoas, reforçando aí o convite para a população participar dessa campanha, que é educativa, justamente para orientar e prevenir contra furtos e roubos aqui em Três Lagoas. Israel. Israel.